Eu sou academista, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou academista, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou academista, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou academista, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou academista, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou academista, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho. Eu não sei o YouTube. Estão entrevistas. No blog, mete um blog. Querias andar a fazer entrevistas, desculpe-me. Aí, vamos lá. Vamos lá. Paparapapapu, 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 paparapapapapu, paparapapapapu, paparapapapapapu, Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL